Música Vamos para a terceira luta, vamos para a terceira luta Meu Deus do céu Agora a coisa vai ficar feia É o seguinte Ele tem 14 lutas 9 vitórias 4 no top-out Eu chamo para o tapete vermelho Para o ringue do GX Dream Ele Nathanael Riment Vamos receber o Nathanael Riment Ele vem cheio de massa O tapete vermelho É ele Com 14 lutas 9 vitórias É ele Tem o tapete vermelho E não vem pra cá É o tapete vermelho Com o esferencimento Descato de montagem Esporte para todos E tudo para o seu esporte Você escolheu a Nathanael Na verdade É isso É isso aí Atleta Nathanael 21 anos Nascido na cidade de São João Deu Rei Barro de Junto É a equipe é centro cultural da luta Treinador Juan Rodrigues É isso aí Atleta muito duro É vamos ver Vamos ver 14 lutas É um bom número de lutas Vamos ver o que ele vai mostrar para a gente Para o GP Agora é profissional Agora é cotovelo Joelhar e chute da costela Prepare aí pessoal O árbitro central é o Luciano da Mata E aqui no GPX Eu vou chamar o cara Ele tem 39 minutos 27 vitórias 3 knockouts Ele vem no tapete vermelho A RTG Nossa senhora A RTG é funcionário meu É isso aí O cara é duro Na cara de poucos amigos De breve Foi beber água na ponte Lá na Tailândia Primeiro round A torcida está aqui Povolosa Vamos ver Cara de poucos amigos Diferença de altura Bem próximo Vamos ver Claro o bicho vai pegar Fred É isso aí meu amigo Nossa senhora Silêncio Aquele silêncio antes da luta Vamos lá pessoal O público deu até uma calada E vamos lá Agora é profissional É aquela hora É a hora que o filho chora E que a mãe não ouve Imagina isso aqui meu irmão Sem condições Tá demais A mãe vai ouvir A mãe vai ouvir A hora da concentração É agora De um lado Ele com 39 minutos 27 vitórias Em 3 nocautes Laércidinha Dois lutadores muito experientes Tem bastante luta A tendência é que a luta Seja muito boa Viu? 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 Laerte Dias... Até o público aqui parou, né? É, Laerte Dias passa o seu ramoai antes da luta. Muito bonito o ramoai dele. E vamos lá. O público já começou a se agitar, hein? O árbitro... O árbitro é Luciano da Mata. Isso. Ele é que vai ser o responsável pra controlar esses garotos, hein? Garotos? Vocês são gigantes, né? É. Bem experientes os dois. É isso, mas já dá pra ver uma diferença física, hein? O Nathanael Remen realmente tá bem forte. Vixe, parece que é de outra categoria. Começou a luta. O Rui jogou o tipo. Perdeu a distância. Perdeu a distância. Ainda tão se... Opa, Jair de Leandro. Vamos lá, Laerte! Bom chute na rocha. Bom chute. Bom chute. Causou um desequilíbrio. Jair de Leandro. Tá vivo na parada, hein? Boa! Ótima luta. Você vê que os dois já começam no ritmo forte. Bom chute. Oh, Rui! Eita! Clean show. Juiz abre, interrompe, meio do ringue. Já começou com tudo. Essa luta promete. Vai lá, Laerte! Bom chute. Boa chute. Boa chute. Bom jab. Botou na resposta. Jab direto. Direto. Chute por fora. Bom chute. Gol direto cruzado. Pegou o Chris. Oh, Rui. Boa joelhada. Boa joelhada. Boa, Laerte! Ótima luta. Já começou muito bem. Esse Rimea também, vou te falar, viu, cara? Olha só. Volta de golpes. Trabalhou o chute. Pronto. O tipo. Respira. Chute por dentro. Vintou. Fulte. Bonito. Bom tipo. Bom tipo. Reparou pro Laerte. Pronto pra segurar o chute, cara. Olha aí. O Nathaniel trabalha bem o tipo pra manter a distância. Mas o chute de baixo tá em frente. Muito equilibrado. E a torcida em cima. Cruzado. Cruzado direto. Cruzado. Puxou. Joelhada. Joelhada. Oh, Rui. Interrompe. Rui separou. Vamos lá. Quase. É aquilo. Controla o ritmo. Respira. Dois lutadores experientes. Trabalhou o tipo. Boa resposta. Todos os laestes estão revertendo aqui. É isso aí. Dois lutadores experientes. Não gastam energia à toa não. Bom chute. Vamos lá. Free chop. É isso. Os dois são muito... A torcida tá aí. A torcida é insana que não... Bom chute. Bom chute. Bom chute. E... Puxou. Segurou. 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 Perdeu o desequilíbrio. Fintou o chute. Cruzado. É pro cruzado, hein? Segurou. Puxou o corte na cabeça. Fintou. Fechou. Joelhada. Joelhada. Já separa. Muito boa essa luta. A distância. Acabou o primeiro round. Vamos lá. Olha aí. Que luta. O Aécio acaba a luta confiante. Primeiro round foi dele. Eu acho que o primeiro round foi dele. Apesar de... Cara guerreiro. Forte pra caramba, velho. O ringue ganhou no segundo round é a Julie. Sejam bem-vindos ao GFH Dream. O maior evento de montagem a visto de todos os tempos. Uma penalização. Prefeitura Municipal de Montagem. Becair com montagem. Tive com o fio que está aqui. E como faz um esporte. Você joga. O PECA com o montagem. É o maior evento de moitares. Aqui no shopping, no hotel, a vida do barco, e vocês vão ser um apetezinho, sempre o coração da vida. Um abraço muito, meus amados, a todos os colaboradores, que volta direta, volta direta, vem de volta do meu, a gente está aqui, quer ver? Um abraço, um comerciado, um abraço, um comerciado, um comerciado, um comerciado, um comerciado, o Sinta está aqui, não para de gritar, o Laércio tem o torcido organizado aqui. Segundo round, lutadores já voltam, já estão prontos para começar o segundo round, olha o silêncio, o pessoal está concentrado, esperando o segundo round. olha o silêncio. Os dois atletas lembram de falar a verdade. Dá para escutar a respiração dos rapazes. Esses caras estão prontos. Segundo round, de volta. Bom chute, bom cruzado. Bom chute, bom cruzado. Bom chute, bom bloqueio. O Hulk já avança, toma o meio do ringe. Bom objeto. Bora! Bora! Bom chute, já abalou o joelho. Boa joelhada, o árbitro interrompe. Bora, Laércio! Empurra da Vene, empurra! Empurra da Vene! A torcida é insana, hein, Fred? Não para. A adrenalina está muito alta. Bom chute na base, bom chute no braço. Bom chute. O Nathalian não está fazendo os bloqueios. Até na distância não, Fred. Bom joelho, bom joelho. Oh, Rui! Bom joelho. É isso aí, olha. Rimento está começando a aparecer melhor na luta. Está aparecendo. Está aparecendo. Bora, amor! Bora, amor! Bora, amor! Lá vai. Deve direto. Já encurtou. Já abalhou o cotovelo. E o dinheiro. E o dinheiro. E o barragem! É isso aí. Já começou e tem as cotoveladas, hein? O remém agora está tornando uma vantagem. Não consegue! Não forra! Está na luta, cara. Está crescendo junto com a luta. Isso, aperta nele! Aperta! Aperta ele! É a agenda do Laerte ali. É. Laerte parece que está controlando a respiração, hein? Bom chute. Bora, amor! Bora, amor! É isso. Os rapazes estão respirando um pouco, hein? Não dá para manter essa última luta toda, não. Cotovelo, cotovelo. Suelhada. Cuidado nele! Voltou. Mais um chute. Chutou. Eita! Jame. Chutou do braço. Cruzou. Para, Laerte! Laerte está pitando bastante esse chute com a perna de trás. Acertou mais um chute no braço. Cruzado. Bom joelho do remém. Bom trabalho do remém. Meio do rim. Para, Laerte! A porrada está comendo. Bom chute. Eita! Boa cucumelada. Entrou no inclinche. Joelho, joelho. Derrubou. E o instarou. Segundo round encerrado. Terceiro tempo agora, é? E aí, Fred? A luta está crescendo de acordo com o que ela vai passando. Cada round, um milhão que o outro. E aí, Fred? Está com quem agora? Essa aí eu não tenho o cara que ganhou, não. Para mim, pode escolher qualquer um e dar a vitória. Mas o remém está crescendo. O remém está crescendo. Tá. Tá assim. Vamos ver o terceiro round. É agora tudo nada, né? É tudo nada. Vamos ver quem vai ganhar essa luta. De um braço, com 59 minutos, 27 vitórias e três nocautes. Sem dúvida, cara. Os dois são guerreiros pra caramba. Por favor! Novo, com quatro, 14 minutos, nove vitórias e quatro nocautes. Vem em, da Tanaia, ouvi em! Segundos fora. Terceiro round. Agora. Sejam muito bem-vindos ao GP X-Free, o maior efeito de luta já realizado em contagem. É o maior efeito de mais vale. Bora começar, DJ! Terceiro e último round. Vamos ver quem leva esse último round, hein, pessoal? Os dois parecem que não estão muito cansados. Vamos ver o que vai dar. Vamos lá. É isso aí. Boa! Já começou o futuro. Bora! Pega ele! Bom trabalho de Clinch. O rim-man vai pra cima desde o início, hein? Já quer ganhar o meio do rim. Bom bloqueio. Que já encurtou, trabalhou o joelho. Já o Clinch de novo. Bora, porra! O rim-man já mudou a estratégia, hein? Eu acho que ele encontrou o caminho. Só pra encurtar mesmo. Ele encontrou o caminho pra encurtar. Bora, amor! Bora, porra! Bora, porra! Bora, amor! Boa ajoelhada! Ih, já abriu o corte. Acho que deu o corte ali. Já abriu o corte. Isso é cotovelo, hein? É cotovelo. Boa ajoelhada. Boa ajoelhada. É, abriu o corte ali, meu prédio. Juiz parou a luta. Parece que foi uma cabeçada. Vamos ver se cortou muito. Tá liberado, tá liberado. Tá liberado. Nada demais, nada demais. Vambora. Vai estar curtindo o terceiro round de volta. Vamos lá. Boa, boa defesa. O Hulk vai pra cima, hein? Sentiu o cheiro de sangue do Hulk caindo pra dentro. Bora, Laércio! O Mora! O Mora! Que lutaço, cara. É, ótima luta. O Hulk sempre tá vendo. É. Ô, Fred, ele mesmo acho que achou e cortou a distância ali do cara. Ele não achou o jeito. Achou o jeito. Era tanto certo e tá continuando. Vamos lá. Juiz separou. Juiz separou. Vamos lá. Vai. Vai. A Aert já tá meio mole. Ele já deu uma amolecida. Oi, bom piú. Oi. E-mail vai pra dentro. Derrubou. Boa luta, pessoal. Que round é esse? O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Boa! O gol já é direto. E curtou de novo. O que é o Aerti? O Aerti? O Aerti! O Aerti! O Aerti! O Aerti sempre pra frente. O Aerti! O Aerti! O Aerti! O Aerti! Sempre pra frente, o Aerti! O Aerti! O Aerti! O Aerti! O Aerti! O Aerti! Ótima luta, uma salva de palmas pra esses caras, deram show! Agora, quem ganhou? Olha, pra mim, cara, pra mim eu acho que bom que ganhei, cara. Na minha opinião também, pilou a luta. Foi bastante distante, cara, no terceiro round ali, então combinou o centro ali. Gostou pra que ver, né, cara? Mas os dois atletas são excelentes, cara. Dado o Laerte quanto o Nathanael, os caras são muito bons. Importante você ver o respeito dos atletas depois da luta. Deram show, ótima luta, realmente. Uma salva de palmas aí pros atletas, pessoal. Que luta! Já abrimos o CP profissional com uma ótima luta. Vamos ver quem vai chegar na final, hein? Vamos lá. Pra lutar pelo cinturão. Laerte! 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 Olha a torcida. Olha a torcida. Escuta aí a torcida, pessoal. Eita, parece que deu uma confusão no resultado, hein? Deu uma confusão aqui. Parece que deu uma confusãozinha. Calma, gente. Calma, calma. Isso acontece ao vivo. Isso acontece, gente. Isso acontece. Todo mundo é. Isso acontece ao vivo é assim mesmo. É isso mesmo. Relaxa. É o seguinte. O vencedor pelo poder de pressão! Isso aí. O Rimei ganhou. Ele virou a luta. Perdeu o primeiro round. Não adianta vaiar. Foi uma luta muito equilibrada, realmente. É isso, cara. E o Rimei cresceu do round-a-round. E o primeiro ele ganhou, realmente. A luta é isso. Olha aí, ó. Um momento maravilhoso dos dois atletas. Ao respeito acima de tudo. Com certeza. Uma ótima luta. Laerte tá demais. Uma ótima luta. Essa aí! Laerte, guerreiraço, cara. Guerreiraço, Laerte. A todos os competidores, né? E depois, ele tá passando a batalha demais, ó.